Olá, seja muito bem-vindo ao Acontece Agora. Nesta edição você confere as notícias que são destaque no Brasil e no mundo. E olha, as queixas contra os planos de saúde quase quadruplicaram no período de cinco anos. O balanço foi feito pela ANS, Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, abriu no último dia 7 consulta pública para discutir diferentes temas envolvendo planos de saúde, desde a revisão das regras para incentivar a venda de opções exclusivamente ambulatoriais, sem direito à internação, até rever critérios de reajustes dos planos individuais e familiares para possibilitar que as operadoras façam reajustes excepcionais. A discussão acontece em meio a uma crise no atendimento por parte dos planos de saúde. Entre 2018 e 2023, as reclamações saltaram de 97.336 para 353.784. Para a ANS, o aumento das queixas deve ter relação com o empoderamento e o maior entendimento dos beneficiários sobre seus direitos. Atualmente, a Notre Dame Intermédica é a empresa com maior número de queixas. No ano passado, foram registradas 49 mil reclamações. Em 2018, eram 5.578, o que significa um crescimento de 778% nos últimos cinco anos. A empresa não reconhece o aumento e indica alta de 153% nas queixas em outro intervalo, entre os meses de agosto de 2019 e agosto de 2024. Por três anos, de 2018 a 2020, a Amil foi líder do ranking, perdendo o posto no ano seguinte para a Notre Dame Intermédica. Na Amil, as queixas cresceram 74% entre 2018 e 2023. Na operadora, os principais problemas são regras para acesso aos atendimentos, reembolso e suspensão e rescisão contratuais. Segundo a operadora, de janeiro a agosto do ano passado, houve uma média de 0,005 reclamação por cliente junto à ANS. O aumento das reclamações acontece em meio à crise financeira vivida pela ANS, que está com dificuldades de pagar agências de viagem e os correios. Segundo a advogada Ana Navarrete, membro do Conselho Nacional de Saúde, a ANS já provou que tem dificuldades em impor uma regulação aos planos de saúde, considerando o aumento das reclamações, bem como o avanço da judicialização. Entre 2021 e 2023, as queixas relacionadas a reajuste contratual subiram 137%. Já os novos casos envolvendo tratamento médico hospitalar atingiram 115.669 reclamações no ano passado, um salto de 83% em comparação com 2021. E olha, falta um mês para a Black Friday, uma das datas mais esperadas do ano, tanto pelo comércio quanto pelos consumidores. O anúncio de promoções já começou e as entrevistas para contratações também. A expectativa é que este ano sejam abertas 450 mil vagas temporárias para trabalhadores. Vamos ver. Varejistas de todo o país começam a divulgar descontos com um mês de antecedência da Black Friday, que neste ano está marcada para 29 de novembro. As contratações temporárias também iniciaram e a previsão é que em todo o país cerca de 450 mil pessoas sejam contratadas para esse período. No Brasil, muitas empresas optam por ações que se estendam ao longo de novembro ou semanas de descontos antecipados para aquecer as vendas. A expectativa é que produtos dos setores de telefonia, eletroeletrônicos, móveis e eletrodomésticos dominem o interesse dos clientes. Os eventos climáticos extremos, a guerra no Oriente Médio e as incertezas econômicas associadas ao período eleitoral diminuíram a confiança dos brasileiros. E a elevação da taxa básica de juros, a Selic, na última reunião do Comitê de Política Monetária, também causou dúvidas para o comércio. Mas, ainda assim, a previsão da Associação Brasileira do Trabalho Temporário é que o cenário para esse ano seja de estabilidade com relação ao mesmo período do ano passado. As contratações temporárias devem ser responsáveis por 45% das vagas disponibilizadas. Um estudo aponta que 54% dos empresários já contrataram ou pretendem contratar para a semana da Black Friday para o Natal. Também é importante ressaltar que 20% dos trabalhadores momentâneos são efetivados no país. As vagas são oportunidades para jovens e adultos que procuram entrar ou retornar ao mercado de trabalho. As seleções para essas vagas ainda estão em andamento, com diversas oportunidades até o final do ano. A maioria das contratações não exige experiência. E um dos maiores bilionários do Brasil pretende transformar a sua riqueza em solidariedade. Ele prometeu que vai doar 60% de sua fortuna. Vamos conferir. O bilionário brasileiro Eli Horn, fundador de uma das maiores construtoras de luxo do país, anunciou que vai doar 60% de sua fortuna para ações de caridade espalhadas por todo o Brasil. Ele afirmou que os bens materiais devem ser divididos com quem não tem. Segundo ele, é isso que dá sentido a tudo. De corretor de imóveis, a fundador de uma das maiores incorporadoras do país, Horn reuniu diversos empresários para criar o projeto Think to Think do Bem, que busca estimular debates de ideias e doações para promover a cultura do bem no Brasil. O empresário ensina que, se alguém não tem e você tenha mais, não doar é muito egoísmo. Eli assegura que tem como seu maior propósito de vida fazer caridades e ajudar o próximo. Ele garantiu que, enquanto tiver cabeça e saúde, quer trabalhar e, ganhando mais recursos, quer fazer o bem até o fim de sua vida. E agora se prepare para conhecer uma história emocionante. Uma criança na Inglaterra de apenas 8 anos nasceu surdo e ouviu pela primeira vez, nasceu surda, aliás, e ouviu pela primeira vez. O registro publicado pelo pai do menino nas redes sociais tem como ouvidos internautas. A vida de um garoto de Manchester, na Inglaterra, ganhou uma nova melodia. Nascido parcialmente surdo na orelha esquerda, Henry encantou a internet após receber um aparelho auditivo de seu pai. Segundo o pai do menino de 8 anos, ele nasceu com uma malformação na orelha e desde cedo muitos aparelhos foram testados, mas nunca nenhum funcionou. Depois de anos de expectativas, Henry conseguiu escutar pela primeira vez pelo ouvido esquerdo com um novo dispositivo. O vídeo foi compartilhado no TikTok pelo pai do garoto, Lia. No registro, é possível ver o Henry feliz e com um grande sorriso. O aparelho auditivo usado por ele é o implante que funciona por meio de vibrações. O dispositivo é ajustado ao creme do paciente durante uma pequena operação e assim capta o som e envia para o ouvido interno por meio da vibração dos ossos próximos ao ouvido. O implante pode ser retirado para dormir, nadar ou tomar banho. O pai do Henry ainda afirmou no post que estar orgulhoso do filho. Que lindo, hein? E essa edição fica por aqui. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e até mais.